Muito bom dia galera do meu canal que me acompanha aí, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo aí Galera, faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, né, que eu não tô meio parado aí, entendeu Aconteceu várias coisas, quem é daqui da cidade, aqui da região próxima, me conhece e sabe o que aconteceu, né Sabe dos rumos que a vida tomou, tá saindo um pouco de luz aqui lá depois, tô no meu ambiente de trabalho, né, agora E vim aqui conversar com vocês e explicar um pouco o que aconteceu Pra aqueles que me acompanham, todos sabem, né, a gente tem várias etapas na vida, né, e a gente acabou passando por isso Uma mudança de ambiente, digamos assim, passando por algumas coisas aí e resolvemos trocar, né, de ambiente, né, de segmento Como vocês já podem ter visto aí na capa do vídeo, né, que eu coloquei, realmente vendi o Celta malandrinho É, vendi o Celta que já havia acompanhando a gente há cinco anos aí, né, foi vendido É, tá com o novo proprietário, né, seja muito feliz com ele aí E eu não vendi o som, galera, não vendi o som, o som tá guardado lá em casa, o som do Celta malandrinho Foi vendido somente o som, somente o Celta, por enquanto Tá bom? A gente tá caçando o jeito aí de achar um novo proprietário com a sonorização aí Enquanto isso, ele tá lá em casa, beleza? É, a gente vendeu o Celta malandrinho justamente, não que eu não goste mais de som, não que eu não tenha gostado, né Agradeço muito aí, muitas das coisas que vieram pra mim aí, foi referente, né, vinda do som, tanto pra mim como pra minha esposa Só que eu cheguei numa etapa da minha vida que eu quero mudar um pouco de segmento nesse meio Porque, principalmente na minha região aqui, né, a gente não é bem valorizado, né O pessoal do... galera do som automotivo aí que acompanha o canal sabe Que a discriminação com som é muito grande, muito grande mesmo Então, a gente... resolvi, né, eu conversei com a minha esposa, né Resolvi aí parar com os trabalhos com som automotivo Tomei nervoso aqui, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, né E parei, resolvi parar de gravar... é... movimentar com festa, né Tirar o meu extra aí, fazer o que eu gosto do meu hobby Na verdade, galera, não seria nem só questão de deixar o hobby Também tem aquele, inclusive, aquele medo, né Tipo, eu tô trabalhando em qualquer ambiente, chega ambiental, entendeu A gente nunca tá seguro aqui, né, assim, tipo assim Res... paldo, né, de ter uma documentação que não evite ele levar nosso equipamento, né Tipo assim, a gente tem muito investimento, entendeu Eu tenho muito investimento no carro com som e tudo Pra, simplesmente, alguém chegar e levar meu carro com som e tudo Entendeu? Então... pra mim não passar por esse constrangimento Girar problemas, igual meus colegas tiveram Estão tendo aí, ó, meses sem o seu som Alguns... por exemplo, se eu tivesse gravado meu carro com som, estaria meu carro, estaria meu som, tudo preso É... e como não tem ambiente legal aqui pra gente trabalhar Eu decidi optar por vender, né Pra mim não evitar prejuízos maiores Tá tendo um tipo... esses tempos atrás, teve muito preconceito, galera Com... última festa que eu toquei, não sei se eu postei pra vocês Vou ver se tem um vídeo aí postar Que foi uma cavalgada aqui, próximo, né É... toquei uma festa Eu vou ver se eu deixo o vídeo aí pra vocês verem Tá... e voltando aí É... toquei essa festa, né Que eu fui aqui no Iata Quando eu retornei à cidade, teve uma operação Geralmente tem, geralmente, né Quando tá demais, galera do som automotivo aqui não sabe Usar o som que tem, né Em lugares apropriados Fazendo a famosa baderna aí com o som automotivo Perturbação e sossego Teve uma operação na minha cidade Onde foram recolhidos alguns sons aí da galera Tanto automotivo Quanto de quem também tava trabalhando, né Com eventos ao vivo e tal É... graças a Deus eu não tava na cidade Não tive problema nenhum com polícia, com ambiental Mas alguns colegas foram prejudicados E isso me desanimou bastante, entendeu Saber que... pra mim que trabalho só com sonorização Com festas, coisas Tinha documentação, empresa aberta e tudo Mas também me encaixo no mesmo padrão que os outros, né De... não ter nada que assegure, né O meu trabalho, digamos Que me deixe seguro em trabalhar Principalmente porque a maioria dos locais da minha cidade Não tem alvará, entendeu Sempre são lugares abertos Onde me contrato Então eu toquei mais uma festa Eu anunciei o Celta pra vender com sonho e tudo Pra ver se eu consegui Mas minha cidade também A movimentação também tá pouca, né Principalmente com ação automotiva Por ter tido a operação Então passei um tempo aí pra poder Conseguir vender Não consegui vender o carro com sonho e tudo Então eu vendi somente o carro Pra mim fazer outros tipos de investimentos Outros segmentos aí Que eu vou trazer aqui pro canal Se dois quiser também Começar outros segmentos aí Que vocês vão saber Eu acho que no próximo vídeo Mas voltando aí, né Ao assunto Toquei essa festa do Yata Comecei a anunciar, né O som e tudo E não consegui achar Então eu peguei uma última festa Que me chamaram Que era na cidade próxima aqui Vista Alegre Peguei, né Por ser um lugar seguro Um lugar que não ia dar problema Então eu fui Vou deixar os vídeos que eu fiz lá também Aí pra vocês, tá Vista Alegre Eu vou tirar a sua roupa Vou te deixar me colocar A sua boca Eu vou deixar meu botirão Na sua roupa Taladinha vai ficar Se deixar meu botirão Na sua roupa Taladinha vai ficar Vai quando a lua eu passar Vista Alegre Voltando aqui Essa foi a última festa Do Celta Malandrinho Eu deixei o banho pra vocês E foi a última festa Que eu toquei pro Celta Malandrinho Logo depois disso Negociei o carro Passei ele pra o próximo dono E eu vou estar falando pra vocês Antigamente eu já tinha Eu tinha o meu Celta Com som e tinha a minha popzinha De fazer correria na cidade Tomei de deixar a fotozinha dela aí Pra vocês verem Aqui do ladinho Tinha a popzinha aí Acabei vendendo Ela, né E interando graças a Deus Também com dinheiro do som E outras coisas, né E consegui comprar Um outro veículo pra mim Outra moto Como quem sabe também Me conhece aqui da cidade Sabe que eu sempre também Fui apaixonado Por som automotivo E motos Né Moto Sempre foi minha paixão Minhas primeiras, né Na verdade Tive várias motos aí Não sei se vou deixar uma sequência Pra vocês Das motos que eu já tive aqui embaixo Vou ver aí ainda Se eu vou deixar Tive algumas motos, né Até hoje na minha vida Graças a Deus Trabalhando Sempre conquistei tudo Meu trabalho Meu suave Entendeu Bem ralado Então Conquistei vários Alguns veículos O Celta Era meu primeiro carro Comprei exatamente Já pra colocar o som Que era meu Sempre foi meu hobby Sempre foi meu sonho Então o som, né Cheguei ao patamar Que eu quis aí De um som Top de qualidade E agora Quero mudar Pra outros segmentos E Foi aonde eu comprei Essa moto Vou estar mostrando pra vocês No próximo vídeo E eu quero informar Pra vocês galera Que o novo segmento Do canal Vai ser Moto Vlog Moto Acessórios de moto Que eu quero colocar Na minha moto, né Sugestão de vocês aí Sobre moto E tal Algumas coisas Que eu quero mexer Tem um sonho Em ter o famoso foguetão Também Não é essa Que eu vou ter agora Comecei Começar como sempre A gente começa de baixo Tinha pop E vou estar mostrando No próximo vídeo A nova moto Do canal Que vai ser a moto Onde eu vou fazer Os conteúdos Do canal Então eu quero que vocês aí Que já me seguiam No Youtube Quem puder Deixar os likes Comentário E tudo aí Pra gente Eu vou agradecer Quem puder continuar No canal Assistir os vídeos aí Deixar comentário Tá fortalecendo Eu sei que muita gente Vem de segmento Do som automotivo Mas agora eu vou estar Passando o canal Que também é de vlog O vlog meu Eu vou tentar fazer Vlog de moto Sobre acessórios E tal Que eu vou colocar na moto E tudo Pegar a sugestão De vocês E de acessórios E vou estar Tentando gravar A moto vlog Dando aquela Pilotada nervosa Mostrar um pouco Da cidade Os passeios Que eu vou fazer Com a minha esposa E tal De moto Vai ter isso No canal Galera E quem puder Também Vou tentar Compostar Eu não sou muito Bom de redes sociais No Instagram Quem puder Me seguir no Instagram Vou deixar aí Embaixo É Rosanilson Underline 2024 Tá deixando aqui Vou deixar o link Embaixo na descrição Se vocês puderem Acessar e tá seguindo A gente lá Também vou estar pedindo Para os inscritos Do Facebook Do Instagram Seguir a gente Aqui no canal Que a gente Vou estar postando Algumas coisas Mais diárias E aqui no canal Vou estar postando Mais vlog Vídeos também Então quem puder Se inscreve Deixa o like Segue a gente Fortalece Vou estar tentando Voltar com vídeos Semanais Pra ver o que eu posso Fazer De conteúdo Pra vocês Beleza Então só tenho Agradecer a vocês Que todos que já Me seguem até agora No canal de Som Automotivo No meus vlogs De Som Automotivo Peço que vocês me sigam Também no canal De vlogs MotoVlog Que é onde eu vou Estar iniciando A partir desse vídeo Aqui O próximo Eu vou estar Apresentando pra vocês A minha moto A nova moto Do canal A moto do canal Na verdade E Sequentemente Futuramente As próximas motos Que eu for Comprar Botar acessório Para cada coisinha O cara O cara tá postando Pra vocês Aqui Beleza Então Obrigadão Desde já Se inscreve Deixa o like Comenta aí Compartilha o canal Com um amigo Que gosta de moto E pode dar uma dica Aí pra gente Fechou Falou E até o próximo vídeo